Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. Vamos resolver uma questão de conjuntos, que caiu justamente no vestibular da UNB, do Distrito Federal. Vem com a gente. De 200 pessoas que foram pesquisadas sobre suas preferências em assistir aos campeonatos de corrida pela televisão, foram colhidos os seguintes dados. Então a gente vai anotar os nossos dados. Então a gente vai anotar inicialmente aqui o teu universo. O teu universo é o total de candidatos entrevistados. Então a gente vai anotar aqui que foram 200, ok? Pronto, foram colhidos os seguintes dados. Continuando, 55 dos entrevistados não assistem. Então eles não assistem. Então a gente vai colocar aqui, né? Não assistem. Vamos anotar os dados. 55. 101 assistem às corridas de Fórmula 1. Então a gente vai colocar aqui F1, Fórmula 1, são 101. Vou colocar de ver. 101. E 27 assistem às corridas de Fórmula 1 e moto velocidade. Olha que bacana. Então ele está dizendo que é Fórmula 1 e moto velocidade. Vamos colocar aqui o total, que foram 27. Bacana? Ele quer saber quantas das pessoas entrevistadas assistem exclusivamente às corridas de moto velocidade. Ele quer saber apenas moto velocidade. Só moto velocidade. Então vamos lá. Só moto velocidade. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um diagrama, ok? O que eu coloquei aqui de vermelho foi Fórmula 1. Bacana? E o de azulzinho aqui, claro, eu coloquei MV, moto velocidade. Então vamos lá preencher os nossos dados. A gente tem aqui fora. Então não está dentro nem de Fórmula 1, nem de moto velocidade, nem da interseção. A gente tem aqui esse 55, que não assistem nada. Bacana? Então a gente poderia fazer tipo um quadro, né? Para colocar justamente esse 55. Pronto. Então está aqui o universo, que é 200. E esse 55, ele não se encaixa em nenhum desses dois. Fórmula 1, nem moto velocidade, nem os dois. Continuando. A gente vai agora para a interseção. A gente começa pela interseção. A maior interseção é justamente aqui. Ele te deu. Fórmula 1 e moto velocidade. Então a gente coloca aqui 27. Pronto. Agora ele está... Agora tem que ter o máximo de cuidado nessa parte. Assistem, sentem, assistem às corridas de Fórmula 1. Mas ele não está se referindo, Fórmula 1, como sendo somente Fórmula 1. É Fórmula 1. Pode ter gente que assiste moto velocidade dentro de 101? Pode sim. Então você vai fazer aqui, 101 menos a tua interseção, que é os 27. Pronto. Então aqui tu já vai ter o quê? 100 tira 27, fica 73. 73 mais 1, 74. Então a gente tem aqui que 74 assistem apenas Fórmula 1. 74 assistem apenas Fórmula 1. Pronto. A gente coloca aqui um X, porque ele está te pedindo o valor. X aqui é que assistem apenas moto velocidade. Então se encaixa aqui. Olha que bacana. É apenas. Então não pode ser na interseção. Então vamos montar e resolver. Monta e só partir para o abraço. Então vamos colocar aqui só Fórmula 1, 74. A interseção, 27. Só moto velocidade, X. mais quem não assiste nenhum, 55, isso faz um total de 200. Pronto. Agora é só resolver essa equação. X é igual a 200 menos, a gente vai fazer essa soma aqui, né? Vamos lá. 27 com 74. A gente tem até essa conta. A gente fez agora pouco, dá 101. 101 com 55, dá 156. Pronto. Então X, subtraindo 200 menos 56, dá 44. Pronto. Agora a gente encontrou o resultado que foi pedido. Que foi apenas moto velocidade. Vamos conferir para ver se está tudo ok? Olha aqui. 74 mais 27 dá 101. Mais 44, dá 145. Mais 55, fecha os 200. Então está corretíssimo. Então a gente tem 44 que assistem apenas moto velocidade. E aí, gostou da nossa resolução? Se tiver gostado, não esqueça de deixar o seu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui abaixo. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima.